É gente, bom dia aí, hoje é o último dia de piscaria, aliás, foi ontem né, levantando de madrugada agora, umas 4 horas da manhã Tomando um cafezão pra nós começar a seguir o trecho, bom dia Miguelito Bom dia Marcão, tudo que tem começo tem o meio e o fim Puxa vida, tudo que é bom dura pouco demais A dona Vanessa fazendo um cafezinho, passamos aqui gente, 4 dias aqui, maravilhoso Que pena que passou assim anos, tralo gente, né, tô indo embora, mas tô indo menos triste né, mas aqui da outra vez bate e volta Bate e volta é duro, bate e volta é sofrido demais né, nossa senhora, muito bom, satisfação imensa Tem recebido 6 aqui, passado essas pescarias junto com vocês, muita risada, é que não passa nem um terço né, nada Não, os milhares ficam nos bastidores Ficam nos bastidores aí, foi muito bom, muito bom Eita Deus, sempre gratidão a Deus né, e a todos A Vanessa vai fazer o mesmo processo que nós fiz quando nós descemos, vai dar duas viagens, o Ronaldo de Madevaella com o Madiel E eu e o cumpadinho vamos depois aí mostrando e mirando aí pra vocês Tá bom, saiu até o pastelzinho hein gente, aqui ó Saiu até o pastelzinho E vamos que vamos querido Lugar maravilhoso, lugar de paz, tranquilidade, silêncio, né O bode que teve aqui só foi a sofrer escurradinho dela Mas caso contrário, o resto tá mais ainda, perfeito de silêncio, olha Gente, que delícia Agora vamos voltar pros afazeres Voltar pra nosso rancho, né Botar as coisinhas em ódio pra preparar os próprios convidados que vai chegar aí Vamos que vamos gente, só alegria Aí gente, como a Maria já se levantou também Bom dia, bom dia gente Que pé, mas tem que ir embora, não tem outro jeito Cumpadinho, tá na moita? Tá na moita, e olha, acho que não vai sair tão cedo O Thiago gritou pra mim, deixa o saco que eu levo A verdade vai ter que descer lá no carro pra nós Pra andar de carregar lá, olha que parceira esse Cumpadinho Tá doendo o joelho? Meu Deus Oh meu Deus do céu gente A resenha é logo cedo gente Levantou, a resenha começa Tem boca não E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E compartilhe no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí, gente. E a vara benzida. E aí, gente. E aí, gente. E só no milho. E aí, gente. 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 E aí 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 é a varinha benzina e aí e aí e aí e outra atrai que você é o jeito que você me traiu ela se espelho mesmo jeitinho gente ó ó aí gente que lindezinha piraputanga ó a princesinha do Miranda E aí E aí e aqui eu quero ser para todos os que do canal Miguel Alves e Rancho do Marcão ó vai para vida criança vai crescer vai vai chamar seu pai é isso aí gente vamos que vamos em só pode chamar também aquele um que queria comer ela é o amarelo né o rei o rei do Rio pode eita Deus do céu e aí a gente só no milho ó é um grãozinho de milho vendedor de isca fica puxa e aí gente vamos lá de chegou né desceu até ligeiro agora sozinho né mas leve e aí e lá mão tem pique quando ele carrega as coisas limpa nós preparar para nós a subir o roncho né e aí e aí e aqui já não deu a colher em buscar Lubicão de fundo né Miguel Bom socorro E aí lá na árvore, olha, parece um, acaba fomei, se for escutar um negócio na boca da doente ele corre Olha gente, é um passarinho, ele tá bicudo lá Tchau, tchau, vagafele. Paraná, ó. Ah, eu conheci. Eu conheço. Por favor, mostre para nós, por gentileza. Ah, me enganei. Eu pensei que era o nosso querido Armal. Esse Armal aqui ainda é do bom. O Armal aqui é aquele cinho, né? É bom. Lá a gente tem aquele outro Armal, ele é mais marrom. Aquilo é a coisa mais feia do mundo. Tem. Tem. O Cuiu, Cuiu, bicudo. Amiga, e aquele Armalzinho pequenininho? Como que é o Armalzinho aqui lá? Eu acho que tem umas três qualidades aqui, né? Ou é só duas? Não, ele muda. Tem o Luz pra 20 e é aquele grande. Ele é igual ao que dá a pianta. Ah, quando vai crescendo ele vai... Ah, entendi. Tem que ir pra cima, pra baixo, é o grandão aqui. Entendi. Eu gosto de caça de aço. Ele salvou o saco dele, né? Mas, fala aí. Vamos que vamos, gente. Vamos de pescaria. Lá vem a nossa família do Armalzinho. É hora de encostar. É hora, como diz aquela música do Faria Ziola. Hora de parco. A hora mais triste é a hora de ir embora. Né? Então, nós vamos se despedir aqui do nosso amigo Miguel Alves. E aí, Marcão, hein? Até que encerrou bem, viu, Marcão? Parabéns. Obrigado. Fez o conteúdozinho aí, peixe bom. Nobre, queira ou não queira. Peixe nobre pra gente, né? As piadinhas, pirar-potangue. E muito obrigado, mais uma vez, pela hospitalidade. Obrigado pelo presente da varinha, mais uma vez. Mágica. Né? Você vai ter muita sorte com ela. Opa, se Deus quiser, na próxima oportunidade que eu tiver, tô aqui de volta, meu amigo. Pra nós fazer mais uma resenha aí. Obrigado, 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 obrigado mesmo. Boa piscaria. Deus abençoe mesmo, hein? Agora vamos fazer o translado. Passar pro outro barco ali, gente. Pra poder... Nós partimos, Goiás. Fique com Deus. Deus abençoe. Obrigado mais uma vez por abrir a porta de vocês. Me receberam eu, meus amigos, meus familiares. E Deus abençoe grandemente. Fui. Até amanhã, no próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Obrigado.